Te agradeço, Senhor, o sol tão lindo Pelo seu favor, o dia vindo Te agradeço, lua, tão risonho Te agradeço, o mar, tão medonho Te agradeço, pela paz, tão infinita Por esse amor, que em minha vida Te agradeço, te agradeço, Senhor Te agradeço, pela paz, tão infinita Por esse amor, que em minha vida Te agradeço, te agradeço, Senhor Vou sentir a vitória chegar, te agradeço Vou sentir teu poder penetrar, te agradeço Pela glória que brilha em mim Te agradeço, te agradeço por tudo, enfim Te agradeço, te agradeço Pela paz, pela paz, tão infinita Pela paz, tão infinita Por este amor, que em minha vida Te agradeço, te agradeço, Senhor Te agradeço, Senhor Te agradeço, pela paz, tão infinita Pela paz, tão infinita Por este amor, que em minha vida Te agradeço,zenia Te agradeço, pela paz, tão infinita Te agradeço, Senhor Te agradeço, Senhor Amém.